Olá, eu sou a Sara Pegoraro, representante do SUM de Minas no Miss Grand Brasil. Tenho 18 anos, sou natural de Três Pontas, Minas Gerais, que é conhecida como a terra do café. Hoje estou agenciada pela 40 graus moda do Rio de Janeiro e estou cursando o terceiro ano do ensino médio. Pretendo fazer psicologia, mas a moda é minha paixão. Desde cedo busco conquistar meus sonhos e sempre faço o melhor para atingi-los. Adoro conhecer lugares e culturas novas. Sou espiritualista e tudo que tem essa corrente filosófica me fascina. Gosto sempre de estar conectado com o universo.